Música Bem, tivemos aqui a presença ilustríssima da nossa prefeita do povo Lúbia No frio, Ponte Ezequiel, a escola modelo ao lado da igreja que está sendo construída em breve Uma prefeita que vai estar entregando a toda pessoa aqui Então, a gente pediria, pessoal, dar um favor e desse espaço para que a banda pudesse se apresentar Por gentil Por gentil Já por gentil do Ponte, cumprimentando os moradores aqui do Santa Fe Juntamente com a secretária de Assuntos Social, Renata Ture A apresentação da banda do Colégio Estadual, Alfredo Valdadar A estrada municipal de asfalto, 17 quilômetros E você se lembra como era a estrada da municipal? Não é? Por aqui, olha só Hoje está um tapete negro colocado pela prefeita Lúbia E vai começar, não é? O morro do céu, o morro da caixa d'água, o aplicador, o morro da escola e o morro de pintura saia É só vocês aguardarem que isso tudo vai começar Santo Aleixo hoje tem uma prefeita que realmente se preocupa com o povo de magé Se preocupa com as pessoas que realmente necessitam de ajuda E hoje a Lúbia está tendo banho em obras E ela própria disse Ela desafia qualquer prefeito a dizer Se alguém fez tanto igual a ela Ela só tem um ano e meio de governo, hein? Vocês imaginem quatro anos Imaginem quatro anos Que o final do governo da Lúbia é assim Procura-se uma rua para asfaltar ou causar Que não vai existir em Roma E ela está aqui cumprimentando A todos os moradores aqui de Santo Aleixo Lá? Primeira banda marcial da Escola Municipal Rúditaldo Se apresentou na minha escola A Escola Municipal Rúditaldo É a banda marcial da Escola Municipal Rúditaldo 10 dias de ensaio 10 dias de sucesso todo Meu Deus do céu E o tempo do desfile Semelando o futuro Pediríamos mais uma vez Que as pessoas Desçam espaço Aonde está sendo feito o desfile Por favor Atenção os alunos da Escola A Joaquim Brintão De Tureza Que ele vai lá Por que você nasce? Ok? Ok A Escola Municipal do França Bem com o tempo do desfile Seleando o futuro As modalidades de ensino Em seu fundamental Primeiro segmento 479 alunos Em seu fundamental Segundo segmento 105 alunos Educação de jovens e adultos 173 alunos Total de 757 alunos Sob a coordenação da diretora A professora Maria Marli Rodrigues Cruz A equipe é composta de Dois especialistas 27 professores Dois titulares De leitura E o tempo do desfile Semelando o futuro Através de meditação de qualidade O senhor Nas nossas crianças E a experiência De muito melhor Pode passar a escola Na Escola Municipal Rundital do França Cadê as palmas Cadê as palmas Cadê as palmas O principal Rundital do França Aprender o nome A gente vai dormir aqui O galã Que vai ser aberto A sua mãe Comprimentando os curadores E com certeza E com uma aprovação De 76,4% A melhor prefeita do Brasil E Magé Tem a maior parceira inteira Do estado do Rio de Janeiro Essa escola A principal Rundital do Rundital do França E em destino Semelando o futuro Já passou ali agora Agora em destino As condições Formando cidadãos produtivos E qualificados Para o mercado de trabalho E hoje as escolas Municipais Têm uma merenda De qualidade Uma merenda Que vem direto Do nosso agricultor Não é nada de fora Tudo que é produzido Aqui É diretamente Para as crianças Para a merenda Estolar E gerando assim Emprego E renda A prefeita do povo A Colúbia Preocupada com as nossas crianças Preocupada Com a nossa educação Porque ela entende De educação E são mais quatro escolas Modelos Construídas Principalmente Aqui em Santaleço Mandurinhas Ao lado da Igreja Católica É dois mil metros Diária De ensino Para os seus filhos Aí com várias Né E com várias Várias salas Salas de leitura Salas de exigências Salas de vídeo Biblioteca Enfim É uma escola De primeiro mundo Para os seus filhos É educação Sempre se preocupa Esse é o governo Realizando os homens E pisando mais uma vez É na bandinha do amanhã Levando música, alegria Arte e cultura Para o nosso município Né Esse município querido Que vem progredindo A cada dia Porque hoje Nós temos uma prefeita Hoje nós temos uma prefeita E atenção Os alunos da escola De Maquina Então com gentileza Queiram comparecer A concentração O mais rápido possível Por favor E a Márcia Apresou muito bem Aqui a nossa secretária Hoje nós temos Uma prefeita Que se preocupa Com a educação Para uma educação melhor Como ela conseguiu E essa educação É referência Dos outros municípios Que tem copiado Hoje nós temos Uma prefeita Que se preocupa Com a saúde De nossos munícipes E hoje Obrigado E hoje Nós temos Quatro prontos Sobúnticos Há 24 horas Hoje nós temos Três centros cirúrgicos Hoje nós temos O primeiro centro Tontológico Do município Hoje nós temos Uma maternidade Temos uma maternidade Há quanto tempo A maternidade Ficou fechada Mas a Lúbia Reabriu a maternidade E hoje Hoje nós temos Vagências Realmente Temos Vagências Essa escola Municipal Rúdital Do França Cadê as palmas Cadê as palmas E a Márcia Estará fazendo Estará fazendo A reavaliação Do EMERC A avaliação Do EMERC Com os alunos Do ensino fundamental Esses são os alunos Do EJ Educação De jovens E adultos E adultos Cadê as palmas Se preparando Para o doutor Uma prefeita Se preocupa também Com os adultos Uma prefeita Também se preocupa Com os adultos E parte do projeto Escola aberta Oficinas grátis Sábado e domingo Só dar uma paradinha Para que eu possa ler Por favor Obrigado Obrigado Tá ok Cadê o Alexandre Coloca o número 6 Aqui no CD Para mim Por favor Esse é o projeto Escola aberta Com cursos grátis Sábados e domingo Tem Tem tudo então Tem tudo Para o final de semana Deixa eu dar uma lida aqui Deixa eu dar uma lida aqui Que eu não vi Eu não sei quais são os cursos Mas são muitos São muitos Olha tem Futebol, capoeira Pintura e vidro Tecidos, culinária Café vereiro Né Corte e costura também tem 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 tudo Tem tudo para atender A comunidade No final de semana Uma grande A integração né Da escola com os pais Não é isso Escola aberta Com vários cursos Para que você possa Não é Usufruir Do programa Escola aberta Né Claro Faz um grande programa Criado pela prefeita Lúbia também E agora Essa é a banda Multitaldo de França Dez dias de ensaio Dez dias de ensaio Não é brincadeira não Né Cadê as palmas Minha gente Chegando mais uma vez E semana que vem Sábado Teremos Mais um grande desfile Em Sul E também Mauá Tá Sul Em sábado Domingo Mauá Vocês são os nossos Combinados Vocês estão Prestando as obras Estes realizadas Na prefeita do Pequim São Valente Não não dá Mais algo Não não dá A banda não é A verão prefeita do Brasil É ou não é Foi considerada A verão prefeita do Brasil Com 74,6% Com certeza É a verão prefeita do Brasil Vamos lá então Vamos tocar o CD O número 6 Salvando Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer Seus sonhos Se realizar E é só você Acreditar Que uma nova estrela Vai poder Brilhar Algo em você Vai despertar Não me deem nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz Que não se vê Um brilho ao tempo Tudo dentro de você Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer Seus sonhos Se realizar Está além do sol Ou além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar Há um lugar Que eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar E é só você Se realizar Sabe do sol Ou além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar, lugar que eu ouvi, como eu quero estar Ver a fantasia se realizar Se está além do sol, além do mar, bem além do tempo Sei que há um lugar, lugar que eu ouvi, onde eu quero estar Ver a fantasia se realizar Ver a fantasia se realizar Se realizar Cadê as palmas? Mais forte, mais forte! A Escola Municipal Rui de Tauro fazendo essa belíssima apresentação Desfile promovido pela Secretaria de Educação com apoio total da Prefeitura Municipal de Bagé Por favor, por favor, pediremos espaço aqui na mesa para que a banda possa fazer a sua apresentação Por favor, pediremos para vocês que recuassem para que possa dar espaço aqui, por favor, obrigado! E a banda, por gentileza, vá até o final da rua, tá? Por favor! Agora, em tão pouco tempo também, a Prefeita Lúbia reformou 54 escolas municipais A Prefeita Lúbia também municipalizou e também reformou as escolas Então, em tão pouco tempo, temos a melhor perenda do estado do Rio de Janeiro E com fineditação da Dávia Mariada Baderízia Temos o iogurte, né? O programa Leve Leite, a única prefeita que dá leite para as crianças É um litro de leite por semana É a única prefeita que dá leite que está construindo em sala de trefeiro do Com sala de leitura de leite, a sala de leite, a sala de leite Em tão tricloas, cálculo 4 escolas, fãs de leite, a da cidade privada Não né? Então, o prefeito não deveria ser conduzido E teve a ideia de fazer esclaves com o Deus do governo policial Não por fim de lembrar ninguém Qual foi o prefeito que está asfaltando, calçando o seu bairro? Que asfaltou o seu bairro? Nenhum. Somente a Lúbia é que está fazendo obras. Somente ela e mais ninguém. E até o final do governo a Lúbia vai colocar uma placa procura-se uma rua para calçar e asfaltar. Tenho certeza que não vai ter mais nenhuma. Tenho certeza. É a prefeita que tem compromisso com você. É uma prefeita que tem ideais. É uma prefeita que apedicou de sua vida para cuidar da população. Para cuidar de seu povo. Que há anos acompanhe a Lúbia. Que há anos acreditam na Lúbia. E podem continuar acreditando que a Lúbia vai fazer muito mais. Muito mais. Uma salva de palmas para o maestro. Maestro José Carlos. Não é? Que dez dias ensaiou essa banda. Dez dias. Olha só o sucesso que ela está fazendo. É a banda marcial da Escola Municipal. Lúbia. É a banda marcial da Escola Municipal. A banda marcial da Escola Municipal. Leve para a Lúbia. É a banda marcial da Escola Municipal. É a banda marcial da Escola Municipal. É a banda marcial da Escola Municipal. muito grande poder estar aqui, parabenizar aos pais de alunos, aos alunos, dizer que a gente tem feito tudo para melhorar a educação. Eu sou a única prefeita no Brasil que dou leite para as crianças. Eu melhorei a merenda, tenho certeza, muito. Hoje a criança leva iogurte, filé de cação. Nós fizemos tantas obras, tantas obras, que fica até difícil de escrever. Eu tive que escrever no papel para lembrar o que eu fiz aqui em Santa Leste em um ano e meio. É covardia comparar meu governo com qualquer outro que passou. Nós estamos fazendo a ponte do Ezequiel. O Jardim Esmeralda está sendo transformado numa cidade toda asfaltada. E tem uma coisa, as minhas obras são obras de qualidade. Quando eu faço obra, eu boto a manilha, eu boto o bem-fio, eu boto a caixa de ralo. Estamos fazendo o bairro Gandé. Agora mesmo alguém me perguntou pela ponte do Gandé. E eu estava dizendo a essa pessoa que nem Deus fez o mundo num dia só. Eu não posso resolver todos os problemas que foram acumulados aqui em Santa Leste, em Magé e um ano e meio de governo. Mas tenho certeza que fiz mais do que qualquer um que passou aqui. Agora nós vamos esperar se a população realmente reconheceu e se a população realmente vai nos dar a resposta. Fiz o Powerpik, o Borgato está me cobrando aqui o Powerpik 2. E eu estou, o Pico 2. E eu estou dizendo para ele que eu fui no Pico 2, na semana passada com Batata, para fazer o Pico 2. E uma senhora lá, junto com o pessoal, falou que não precisava de rua, não queria rua. Estava ela lá, não sei, contra mim. E eu falei, então tá bom, então fica aqui, eu vou me embora e vocês ficam aí, não tem problema nenhum. Espera outro prefeito chegar. Tchau. 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 Cadê as palmas? É a banda da escola municipal Routital do França. Essa escola também que recebeu uma reforma belíssima pela prefeita Núbia. E hoje está aqui fazendo a sua apresentação dessa banda maravilhosa sob a regência do maestro José Carlos, né? Que convida você para ir à igreja para o grande Domingo da Vitória. E hoje está aqui fazendo a sua apresentação dessa banda maravilhosa. Canteve o senhor, gente. Que convida você para ir à igreja para a igreja para o grande Domingo da Sala da Bíblia. E agora a gente vai fazer o Bíblia e para a igreja para a igreja para o grande Domingo da Bíblia. E a próxima escola de apresentar também é a banda marcial da escola principal Joaquim Leitão, escola estadual, desculpe, Joaquim Leitão, que também está aqui prestigiando este grande descrito cívico que sábado vai acontecer, sábado que vem, em Suruí e domingo em Mauá. É estadual, né? Multitaldo. Colégio estadual Multitaldo. São dois, né? São dois multitaldo. A municipal e a estadual. Desculpe, então. Agora é a vez da escola estadual Multital. Acertei, né? Acertei. É a escola estadual. Sou de dirigência, maestro José Carlos. José Carlos, que vem fazendo um grande trabalho, né? Com coisas das escolas. Esse trabalho, né? De ensinar aos alunos a tocar instrumentos, né? E, com certeza, a escola social, que vai fazer o nosso trabalho, né? Esta belíssima banda, banda marcial. E hoje está aqui... Estamos encerrando o nosso desfile com esta belíssima banda, que é a escola estadual Multital. E, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do vereador Troqueado, né? E demais autoridades aqui presentes. E demais autoridades aqui presentes. Agradecendo a presença também da Secretaria de Assistência Social, Renata Fuller. Esse é o colégio estadual Joaquim Leidão. É a escola estadual Multital, se apresentando. Cadê as palmas? Aplausos. 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 Música Atenção, professores da Especial, toda equipe, queiram ir para a concentração, por favor. Música 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 Música